Quem é pai, mãe ou tem criança na família, normalmente já se prepara para compras agora em outubro. E isso para não decepcionar a criançada agora no dia 12. Uma pesquisa contratada pela Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná, a FACIAP, revela que metade dos consumidores paranaenses planeja presentear no Dia das Crianças. Nesta loja de brinquedos em Curitiba, a expectativa para a chegada do Dia das Crianças é grande. A ideia é ampliar a quantidade de vendas do ano passado. Nossa expectativa é super positiva, a gente está esperando um crescimento em relação ao ano passado. Seja grande ou pequeno, o comerciante precisa se preparar, se quiser atrair clientes, em especial as crianças, que também têm suas exigências. Como a gente está falando de Dia das Crianças, no caso a empresa precisa analisar seus dados dos anos anteriores, analisar tendências, analisar mudanças do comportamento, tanto infantil quanto dos pais, para poder definir que produtos ela vai colocar em evidência nessa situação e de que forma ela vai gerar ali o melhor benefício para o seu cliente. O negócio do brinquedo e outros produtos infantis tem que ser balanceado entre a criança e a família para poder atender bem as necessidades de ambos. Números divulgados pela Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná apontam que metade dos paranaenses pretende presentear alguém no Dia das Crianças e o valor médio da lembrancinha pode chegar a R$ 186. Em específico com relação ao Dia das Crianças, nós temos aí algumas tendências do nosso consumidor com relação a buscar por muitas informações antes de ir de fato para as compras. Então é muito importante que o empresário paranaense aproveite aí para atualizar suas redes sociais, trazer informações daquilo que vai vender nessa data comemorativa. É um consumidor que chega muito bem informado. Então também é muito importante ter uma equipe de vendas bem alinhada, bem preparada para receber esse consumidor também na loja. Os brinquedos, claro, lideram a lista dos presentes com 68%. Na sequência aparecem as roupas com 31%, calçados com 16%, eletrônicos com 15%, artigos esportivos com 13% e livros com 13%. Mesmo que a internet ainda seja a preferida para quase metade dos consumidores na hora das compras, ainda há muita gente que prefere a loja física. O nosso grande diferencial hoje é o atendimento, né? É o carinho do atendimento, é a qualidade de um pacote de presente bem feito, é o atendimento preferencial para a criança. Eu acho que é isso, entregar com um sorriso.